Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio Filho e eu tenho um recado de Deus para você. Quando está dando tudo errado, quando a dor não passa, quando surgem muitos conflitos, dificuldades, quando não há mais solução, nós chegamos a pensar, aonde está Jesus? A resposta é muito simples, Ele está aí, perto de você. Mesmo quando você não o vê, Jesus está presente. Então não desista, não desista de Jesus. Ore, confie nele e você verá o seu poder transformando a sua vida. Acredite, Ele jamais te abandona. Confie, a vitória vai chegar. Encontre vitória hoje em Jesus, sobre a angústia, o desespero, o ressentimento ou o sofrimento. Então creia, você vai vencer, porque Ele está do seu lado. A vitória hoje em Jesus, sobre a angústia, o desespero, 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 o desespero. Amém.